Muitos gariteiros chegaram em Roraima com o sonho de vidas melhores. Vindo de vários estados, como Maranhão, Pará, Amazonas e outros mais. Muitos tiveram a sorte de entrar para o garimpo e conseguir algum dinheiro para sobreviver com a sua família. Eu permaneci aqui em Boa Vista, então sem emprego, sem profissão, resolvi virar oleiro. E aqui vou contar um pouco da minha história. Bem, este daí é o meu melhor amigo, Maranhãozinho. E este daí sou eu, Parazinho. O apelido que colocaram em mim aqui na olaria por eu ser do Pará. E assim começa esta grande história. Que eu prometo a você que vai fazer você rir, se emocionar e chorar. Agora bem aí... E aí, Maranhão! O que é, Pará? Bora pra bola, já está na hora. Já estou pronta, bora! Olha aí, mãe. O pai já está indo pra bola de novo para ir beber cachaça com o Pará. Deixa ele inventar de beber cachaça de novo, que ele vai ver o que é bom para o rir dele. E Pará, tu não vai nem tomar um café antes de ir para a bola? Não, meu irmão, não quero café agora não. Quando eu voltar eu tomo café, tá? Dá bola pra casa, hein? Tu vai inventar de tomar cachaça por aí que eu vou te pegar pelo colhão. Que pegar pelo colhão, mulher? Pai! O que é? Pai deixou com o senhor lá na bola? Não, eu vou jogar a bola mais no Maranhão, rapaz. Lá não joga criança não, lá só é adulto, rapaz. Fica brincando aí com a tua irmã, depois nós brincamos. Poxa, o papai nem me leva pra jogar a bola, nem brinca de bola comigo, poxa. Pai, o papai que não gosta de mim, eu peço que tu me joga a bola e não quer, não quer pinhar pra pagar comigo, parece que ele não gosta de mim. Não fica assim não, mani, o papai é assim mesmo. Me dá um abraço, vai. Bora, mano, eu vou empinar pra pagar. E aí, papai? Pai, caralhão. E aí, papai que parazinha. E aí, meu irmão? E aí, papai? Bora pra bola? Bora pra bola agora. Depois lá pro barco do marco. Com certeza. E aí, papai? Vem Parazinho, para aí O que é Maranhão? Parar, vamos fumar uma baseada aqui para nós lembrar dos velhos tempos Rapaz, tu conseguiu essa porra com quem Maranhão? Tu tá doido rapaz Faz tempo que nós paramos de fumar essa porra Tu quer voltar a fumar de novo cara Aconchegado meu rapaz, que não dê essa paradinha para a gente fumar Vamos fumar aqui para nós lembrar dos velhos tempos É exame que nós paramos de fumar esse bagulho aí Hoje nós estamos casados, temos família Se toca cara, deixa só nossa cachaça mesmo Tomar de conta da gente Parazinho meu amigo, é só para a gente lembrar Chega para cá, deixa o molecaio Agora bem aí Ô Maranhão, depois de velho Tu queres voltar a fumar essa parada de novo Nós já somos casados doido Pais de família, pais de filhos já quase grandes Bora, o pessoal tá esperando nós lá na bola lá, maluco Menino, que cheiro é esse? Insuportável Parazinho e Maranhão, tô fumando maconha Eita que essa fofoca é boa Para de frescura, fuma logo essa porra aqui para nós caímos logo fora daqui Marcão Rapaz, eu vou fumar mesmo infelizmente para nós caímos nessa porra para a gente ir para a bola Coloca aí Vê aí, prova aí para você ver como a bicha era boa Eu tenho medo de voltar a me viciar nessa porra novamente, eu sou muito marcão doido Isso é só para relembrar, não é para você marcar não, aí ia sair da boa, é plantada na merda de cabrito É da boa então né, pai Não estou lhe falando, não é na merda do cabrito, estou lhe dizendo Esse maranhão Estou lhe falando, dele aí para você ver Eita que eu estou quase noiada, mas a olaria todinha vai ficar sabendo disso bem daí Fá que vai Rapaz, o pessoal está esperando nós lá na bola Então dê logo aí que é para a gente curtir o futebol Música Espera aí, você já está marcando pô Não estou marcando não Mariano, o que está marcando é tudo Está me chutando aí maluco Nada moleque, pera de onda, bora Está chegando na bola, está chegando na bola, se toca Está chegando na bola, se toca Você está vendo quantos jogadores aí? Música Maranhão 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 Maranhão, esse time que está jogando aí da olaria com o pessoal lá do centro lá são tudo é ruim cumpadre Marazinho, ele fala uma coisa, você pode prestar atenção, rapaz, é o time da Olaria, o time lá do Pitolândia que está jogando aí. Pitolândia, é? Eu vou apostar no Pitolândia. Quer apostar? Eu aposto. Vai valendo? Valendo. Dez conto? Vinte? Não, bora valer meio milhete de tijolo. Beleza, meio milhete de tijolo. Meio milhete de tijolo. Fechado, meio milhete. Fechado. Fechado, já sabe, vai pagar. Paranhã, eu tô com vontade de dar uma cagada, ó bicho. Ah, é parada. Tô ruim, a parada tá dando efeito, tá no intestino, meu irmão. Segura a parada aí que eu vou aqui no mato, eu vou. Você vai dar uma cagadinha? Eu vou lá. Que merda é essa? Vai, vai. Vai, perna de pau da puta. Ó, para, você tá marcando esse leso, rapaz. Eu tô te falando. Vou já buscar aquele abestado, rapaz, olha. Pará, você é o homem mais lindo que eu já vi em toda a minha vida. Não, é você que é a mulher mais linda que eu já vi em toda a minha vida, princesa. Como você é linda. E aí, Marcão. E aí, Marcão. E aí, meu irmão. Tu tá viajando, pô. Cara, tu não viu que pitelzinho tava aqui comigo, maluco? Que pitelzinho, meu amigo. Aqui só tem mato. Esse capimzal aqui, tu tá marcando aqui. Tá fazendo, abraçando uma bizarra. Caraca, meu, avião. Que gata. Pitelzinho, meu irmão. Parazinho, meu amigo. O texto tem marcando, não tem aviãozinho, não tem nada aí, não, meu amigo. Você tá aí voando. Tu é doido, maluco. A gata era muito doida, meu irmão. Parazinho, tu é doido. Tu tá marcando, meu irmão. Tu é doido, cara. Eu tô vendo a alucinação. Bicho, a gata era muito linda, cara. E tava ali, meu irmão. Tu é doido, cara. Não tem gata nenhuma ali, não. Porra, cara. Maranhão, se tu visse a gata, tu pirava, bicho. Eu viajei, meu irmão. Tu é doido, cara. Você tá viajando, é muito. Você tem que dar uma freadinha na viagem. Pessoal aí não vir, não. Pessoal não vir, não, né? Não vir, nada. Pessoal já... Vai, 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 caramba. Vai, caramba. Machado não é roubado. Fiquei linda, arrasinha. Mãe, quando a senhora ganhar dinheiro, a senhora compra uma boneca pra mim? Compro, minha filha. Se teu pai der dinheiro, a semana eu compro. Você não tem vontade de gastar tudo com cachaça? Poxa, eu queria tanto que meu pai parasse de beber. Ah, minha filha, somos duas. Eu vou rezar pro papai parar com essa bebedeira. Pois reze mesmo, minha filha, porque eu não tô mais aguentando isso. Reze pra ele parar de beber, porque eu não tô mais aguentando essa vida aqui nessa olaria. Eu tô pra mim ir embora. E eu vou com a senhora, mãe. Samira! Oi! Ô, Monalisa! Oi, sou maluco, é tu? E aí, mulher? Como é que tu tá? Tá bom, mulher. E tu? Linda como sempre, meu bem. Eu vim te contar um babado fortíssimo, meu amor, que eu acabei de ver ali na matinha, perto do campo. O que é, mulher? Fala. Pelo amor da Britney Spears, meu amor de Deus. Tu não vai contar pro Maranhão que eu te contei um negócio desse, pelo amor de Deus. Tu me jura que não conta? Juro, mulher. O que que é? Vim aí, mulher. Cuidando da minha vida, quando de repente eu ia passando ali pela matinha, perto do campo, e eu vi o Maranhão e o Parazinho fumando maconha, mulher. O quê? O Maranhão, mas o Pará fumando maconha? Ele tinha parado com isso dez anos, já faz tempo que ele tinha parado com isso. Parado, é, meu bem? Nunca. E tem no mínimo lá uns dois quilos lá ele fumando, eu tô noela até agora, desde a hora que eu passei de lá, viu, mulher? Larga essa vida, mulher. Pelo amor de Deus, tu uma mulher tão bonita se acabando nesse inferno aqui, mulher. Vai pra Boa Vista e ganha a vida fácil, assim como eu. Não, Mona Lisa, não é bem assim, não. Eu tenho um filho pra criar, não, não é bem assim, não. Poxa, agora eu fiquei triste, olha. Pois é, mulher, eu já vou cuidar da minha vida, ver como é que tá meu tijolo, tá certo? Não gosto de fofoca, mas eu vou ter que avisar a mulher do Pará também, porque isso é um babado fortíssimo. Tchau, meu bem, até a próxima, beijos, bye bye, good bye. Tá, Mona Lisa, tchau, tchau. Aparece, viu? Tchau, meu bem, dá um cheiro bacinho. Tchau. O que foi, mãe? Seu pai, minha filha, além de beber cachaça, ainda inventou de fumar maconha. O que é maconha, mãe? A gente come com farinha? Não, minha filha, deixa pra lá, um dia você vai crescer e vai entender tudo isso. Vai, meu Deus. Oi. Apa. Caraca, cê. Merda. Vai, 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 vai. Epa, lá. É, pra ver, é isso, meu Deus. O jogo tá doido, mano. O jogo tá doido. O cara tá dançando aqui, rapaz, o cara parou, o Santos tá marcando, mano. O cara parou, tá olhando pra dançando aí, mano. O jogo tá dançando, o jogo, o que é que tá contra a conta aí? O que é que tá dançando aí, mano? Eu não sei que eu tava olhando agora pra dançando aí, meu irmão. Vai, Valdinho, vai, Valdinho, mete o gol aí, meu irmão. É o Valdinho. Não, é Paulinho, o Paulinho, rapaz. É o Paulinho. É o Paulinho. É o Paulinho. Vai, Paulinho. Aí, moleque. Caraca. O cara é ruim demais, de bola, o cara tinha que chutar no gol, rapaz. É o Paulinho, mas é de mundo aí, pra nós ficar sentindo porra, vizinho aí. Hoje, só mais um jogando aí, rapaz. Tá com fuleiragem. Não bota mais não, hein. Tem medo da gente. Vai. Olha lá, Maranhão, que gata bonita, a gata que eu tava abraçando, meu irmão, lá, cara. Aonde, Parazinha? Ali, Maranhão. Tu é surdo, cego, Maranhão. É nada, Parazinha. Ali não tem nada, só tem uns garrões que vai balançando, meu amigo. Cara, eu sou alombrado, eu sou muito doido, eu quero um copo com leite, eu sou muito doido, meu irmão. Tá marcando. Olha a gata lá, meu irmão. Não, tá ali, não tem ninguém, não. Você está viajando, isso aí é coisa da sua cabeça, é ilusão. Rapaz, vamos embora, você nesse campo, vamos lá pro rodo do Makuxi, Maranhão, vamos embora. Cara, que gata, meu irmão. Gata o quê, irmão. Você tava tranquilo. Mas vai pro rodo do Makuxi, que lá você vai aliviar. Dá uma certeza. Gêza, meu bem. Oi, Mona Lisa, tudo bom, louca? Não tá nada bem, não, meu bem. Eu tenho uma péssima notícia pra você, viu? Não gosto de fofoca, não, mas eu vim lhe contar porque o babado é fortíssimo. O que é, mulher? Mas como eu falei pra Samira, eu vou falar pra você pelo amor da Madonna, meu bem. Por favor, não vai contar nada pro Parazinha, não, porque o negócio é sério, viu? Pois fala, mulher, aconteceu alguma coisa com o meu marido? Não aconteceu não, mulher. Eu vinha cuidando da minha vida, passei pelo campeão ali de Bar das Mangueiras. Quando de repente eu senti um cheiro fortíssimo de mato queimado, fiquei tonta e eu fui ver o que era. E era Parazinha e Maranhão fumando maconha. Tinha pelo menos dois quilos lá e os dois estavam todos noiados. Mulher, não fala uma desgraça dessa pra mim, não. Já tinha dez anos que esse homem tinha parado de fumar. Basta a cachaça dele. O negócio tava era feio lá, meu bem, porque eu que passei por perto, só por perto. Viu? Ainda tô tonta ainda, imagina. Tinha pelo menos dois quilos lá, viu? Agora, pelo amor de Deus, não vai contar pra ele não, viu? Eu não gosto de fofoca, só vim te contar isso mesmo porque eu acho que é uma utilidade pública, tá? Então, eu vou indo, vou cuidar dos meus tijolos, vou cuidar da minha vida, me arrumar pra ir lá pro Forró do Macuxi mais tarde. Vambora, mulher! Não, mulher, não vou não. Tenho que cuidar das coisas das crianças. Pois tu não sabe o que tu tá perdendo, mulher. Aliás, tu sabe sim o que tu tá perdendo, viu? Nessa vida é desgraçada que tu leva aqui. Larga esse homem, mulher. Vai viver tua vida, vai ganhar a vida lá em Boa Vista. Fica se acabando aqui. Tu com um monte de menino e esse cachaceiro. Aliás, esse maconheiro aí que tu arrumou pra tua vida aí, viu, mulher? Agora deixa eu ir porque duvido se ele não vai tá lá no Forró do Macuxi mais tarde. Tomando cachaça e dançando com a rapariga. Beijo, mulher. Até a próxima. Pois é. Tchau, Mona Lisa. Obrigada, viu? Tchau, mulher. Maranhão, bora fazer um acordo com nós dois? O que, Parazinho? A partir de hoje, nós não toca mais em maconha. Bora ficar só na nossa cachaça mesmo, cara. Nós já somos velhos, cara. Nós somos casados. E nós ficamos envolvendo, tu viu, porra, eu lá no campo, lá na mal marcada, vendo uma mulherzona bonita, cara. Lombra doida, cara. Vamos fazer um trato? A partir de hoje, bora, ninguém nunca mais toca nessa porra de maconha? Rapaz, eu topo, ó, porque a gente é pai de família. Isso aí não é mais pra nós pela idade que nós estamos. E com certeza, eu vou topar esse trato com você. Pelo bem da nossa mulher e dos nossos filhos, nós nunca mais vamos tocar nessa porra, não. Vamos esquecer isso para sempre, fica só na nossa cachaça mesmo. E é o seguinte, bora guardar o segredo. O que aconteceu hoje, morreu aqui e ninguém comenta pra ninguém. Fechado? Fechado. Nós nunca mais toca esse cigarro de maconha. Com certeza. Eu topo com você na parada. Nós nunca mais toca nisso, mas é de jeito nenhum. Isso aí é coisa pra todos, irmão. Fica delirando, fica vendo o alcançando mesmo. Pelo amor de Deus. Mulher, você não tem jeito, entre o tu achar defeito e se achar demais. Por mais que eu lhe agrade, nada pra você tá bom e tá sempre querendo mais. Eu já novei as minhas longatinhas. Eu sei que você é palhaço, agora não tô nem aí. Vivi falando que vai me deixar. Eu tô muito preocupada, agora vem aí. Você tem um papo que sempre me enrola. Eu sou esperto com você. Aí vai que gola. Essa nossa roupa já tem umas três festas que a gente sai com ela. Mas é bom nós comprarmos até roupa mais de soltar, não? Aqui minha calça. Cadê essa calça? Cadê essa calça? Cadê? O forró hoje vai ser arretado, Maranhão. Lá no forró do Mar Cuxi. Parazinha. Nós não arrebentamos lá, parazinha. Muita rapariga pra nós. É. Chorando, se foi, e aí o dia só me fez chorar. Chorando, se foi, e aí o dia só me fez chorar. Chorando, se foi, e aí o dia só me fez chorar. O amor faz perder um contato. Cantando estranho, ao entrar de amor, e um dia, ao instante, perreiro. Chorando, se foi, e aí o dia só me fez chorar. Chorando, se foi, e aí o dia só me fez chorar. Chorando, se foi, e aí o dia só me fez chorar. A recordação vai estar com ele aonde for A recordação vai estar pra sempre aonde for Dança o sol e o mar, guardarinho o olhar O amor vai perder e encontrar E aí, Mário, nós vamos chamar ali uma gata pra dançar Eu já tô com aquele pitelzinho ali, olhando ali Eu vou chamar pra dançar, ó Marazinho, senhor, devolveu aí, eu já vou chamar pra dançar, meu amigo Rapaz, tem uma lourinha de olho ali, eu já chamo ela pra dançar Ela já deu o maior bandeira pra mim, ó, Marazinho Vou chamar pra lá, mostra o nome, meu filho Mulher, você não tem jeito Enquanto tu achar defeito e se achar demais Com mais que eu lhe agrade Nada pra você tá bom e tá sem querer mais Eu já lavei as minhas bobatinhas, eu sei que cê é palhaça Agora não tô nem aí Vivi falando que vai me deixar, eu tô muito preocupada Agora vem aí Nossa, tem um papo que sempre me enrola Eu estou esperto com você Aí vai que cola Agora vem aí Aí vai que cola Eu estou esperto com você Pode partir pra outro E eu tô fora Agora vem aí Aí vai que cola Eu estou esperto com você Pode partir pra outro E eu tô fora Mulher, você não tem jeito Enquanto tu achar defeito e se achar demais Com mais que eu lhe agrade Nada pra você tá bom e tá sem querer mais Eu já lavei as minhas bobatinhas Eu sei que cê é palhaço Agora não tô nem aí Vivi falando que vai me deixar Eu tô muito preocupada Agora vem aí Você tem um papo que sempre me enrola Ai que essa mirageza vão saber disso Esse babado fortíssimo Ai, se vão Agora vem aí Aí vai que cola Eu estou esperto com você Pode partir pra outro E eu tô fora Agora vem aí Aí vai que cola Eu estou esperto com você Pode partir pra outro E eu tô fora E a próxima Oi, Mona Lisa Ai, mulher Tô morrendo de cansada, meu bem Mas eu vim lá do Forró do Macuxi Só te contar um babado fortíssimo O que foi, mulher? Eu não te falei, mulher Que o Parazinho e o Maranhão Estariam lá no Forró do Macuxi E o pior O Parazinho, ele tá agarrado com uma loura Lindíssima Tá certo, pagando toda a cerveja Beijando na boca dela Mentira Tá falando a verdade? Te juro pela onda O M.O.A. House, meu bem Que ele tá lá Ele e o Parazinho Se eu fosse tu, mulher Pegava tudo quanto era menino Chamava a Samira Ia lá quebrar o pau E eu ainda ajudo ainda também Porque aqueles dois sem vergonha Não me era essa mulher que ele tem É o que eu vou fazer agora Marisa e Douglas Vambora ali comigo, é agora Que foi, mãe? Samira! Samira! Oi! Mulher, vamos quebrar o pau ali Que foi, mulher? O Parazinho e o Maranhão Estão bebendo cachaça com o rapariga Lá no bar do Macuxi Vamos lá quebrar o pau agora Eu sabia, eu sabia Que ele tava lá bebendo cachaça Vambora, vambora! Ei, eu tô comendo Eu tô comendo caras com o rapariga Tudinho Vai, cara do Paral Mulher, você não tem jeito Ou tu achar defeito E se achar demais Ou mais que eu me agrade Nada pra você tá bom E tá sempre querendo mais Eu já lavei as minhas mãos a ti Eu sei que cê é palhaça Agora não tô nem aí Vivo falando que vai me deixar Eu vou muito pra tu Agora vem aí Você tem um papo Que sempre me enrola Eu estou esperto com você Aí vai que gola Calma, calma, calma Calma, calma Calma, bebê É aqui que a sua bola é, seu cafajeste E tu, hein, Maranhão Seu safado, seu cafajeste Ai, que barraco, menino Ai, que barraco, menino Ai, como eu sou má Adorei Vambora, Maranhão Me espera, papo Ai, como eu sou má Quando ela chega em casa Nós vamos apoiar As mulheres Apanhamos na festa E vamos apoiar Quando chega em casa Olha a cara daquele cachorro Do Pará ali, ó Lindo pra tua cara, né, Pará? Lindo pra tua cara, né, Maranhão? Amor, você sabe que eu lhe amo Eu não lhe troco por ninguém, amor Você sabe que nós estávamos só tomando uma Nós estávamos tomando uma dose de cachaça E você chegou lá Agredindo a gente, amor Agredindo a gente Sacanagem, amor Bebendo cachaça e fumando maconha Que eu estou sabendo E você também, Maranhão Fumando maconha, não Eu posso beber minha cachaça Eu posso jogar minha bola Gostar de um piseiro Mas fumar maconha, não Pai Parajinho, nós fumamos maconha Fala a verdade Eu fumei maconha porque tu me deu Tu me deu, Maranhão Eu só fiz dar uma triscadinha Eu não sei onde é que eu estou Porque eu não te trago na polícia agora, viu? Eu também, Maranhão Você é doido, meu irmão Eu não fumei maconha, não Pra quem fumou maconha Foi tu, Maranhão Tu é de lésio, né? Fala, pode tomar banho e dormir E amanhã pegue suas coisas Que eu não lhe quero mais, não, viu? Eu estou também, Maranhão Sério, amor? Agora bem aí, fazer o que, né? Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau O que é a rotina desgraçada essa minha vida? Quando eu queria sair dessa rotina? Eu saio dessa pobreza, eu saio dessa rotina. É saca da mulher, mas fazer o que, tem que trabalhar né? Mulher, você não tem jeito e tudo bom tá bem feito e se acha demais. Por mais que eu lhe agrade nada pra você, tá bom e tá sempre querendo mais. Eu já lavei minhas mãos pra ti, cansei de ser palhaço agora, não tô nem aí. Me vi falando que vai me deixar, mas eu tô muito preocupado, agora vem aí. Eu estou esperto com você, pode ir pra outro porque eu tô fora. Aí vai que cola. Eu tô esperto com você, pode ir pra ti. O papai está é doido esse vento. Tá mesmo. Ô pai, quando o senhor for pra cidade, o senhor compra uma boneca pra mim e dá barco? Que negócio de boneca, rapaz. Vou comprar a chambarim, peijão e gabar pra fazer uma comida boa pra você comer que você tá muito magra. Se sobrar dinheiro eu compro, minha filha. Vai, vai lá, carrega no tijolo. Achat! Tchau, tchau. 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 Você já viu aquela rapareira que tava com o papai lá no bar do Makuxi? Eu vi, aquela tribu fua, aquela feia. Sou mais a senhora mil vezes do que ela. Mas homem é assim mesmo, minha filha. Se eu fosse, eu só agarrava a mulher bonita. Seu pai é o contrário, só pega a tribu fua aí na rua. E não dá valor a mulher que tem em casa. Amira! Que é, Maranhão? Meu amor, como é que tá o rancho aí? Rapaz, não tem mais nada não. Acabou arroz, acabou feijão, acabou tudo. Pois arruma uma roupa aí, que eu vou pra Boa Vista fazer um rancho, que o Pará me emprestou cem reais. De onde foi que ele tirou esse dinheiro? Ele vendeu um tijolo bom sábado. Vocês dois já estão em colorota. Arruma lá a roupa, meu amor, que eu vou lá em Boa Vista, vou trazer um fardo de arroz, jabá e volto cedo, viu? E tome cachaça de novo. Por vida, mãe, se não é? É, provavelmente é isso aí mesmo, né? Ora, se não é. Chuta agora, Douglas. Quero ver se você é bom mesmo. Se você é bom mesmo, Arthur, agarra a minha bola aí. Pô, Douglas, mas também você tem que ficar com força, né? Chutei com força não, meu amor. Chutei com força devagar. Chutei de novo, meu cunhado. Me chamou de que, Arthur? Nada não, Douglas, só tava brincando. Ah, sim! Cunhado! Ei, cara, já vou. Minha mãe já tá me chamando. Tchau! Bora, Douglas, só nós dois, então. Bora, vai pro gol. Arthur não chamou o Douglas de que mesmo? De meu cunhado? Eu falei, mas só tava brincando. Por quê? Ah, tá. Então tá bom. Arthur? Que que é? Arthur, posso te dar um beijo? Oxe, pode. Caraca, que o Maranhão não chega, meu irmão. Isso aqui vai me tirar da pobreza. Acabou o tempo ruim. Obrigado, meu Deus. Meu Deus. Essa porra é ouro mesmo. Vou comprar carro. Vou comprar uma Hilux. Vou comprar uma Hilux. Vou comprar uma casa no melhor bairro lá de Boa Vista. Vou dar um carro pra minha mulher. Estudo com meus filhos. Tudo isso. Vai tirar eu e o Maranhão da pobreza. Porra, Maranhão, tu tá demorando, meu irmão. Ei, Leandro. E aí, para? Cadê? Cara, será que isso é ouro mesmo? O Maranhão já trabalhei em garimpo. Esse aqui é ouro legítimo. É legítimo. Eu trabalhei na Serra Pelada. Cara, se isso aqui for, nós estamos todos ricos, Maranhão. Bota podre nisso, nós estamos ricos. Maranhão. Maranhão. Isso aqui é uma prova que Deus deu pra nós agora. Sabe o que é que nós vamos fazer? Nós vamos pra Boa Vista. Nós vamos vender. Nós vamos pegar o dinheiro. Nós estamos saindo sem a mulher perceber. Nós vamos vender. Nós pegamos o dinheiro. Vem pra cá, pra olaria. Aí nós pegamos e fazemos uma surpresa pra nossas esposas. Nós estamos aqui cheios de dinheiro. Aí nós falamos pra nossa mulher e nossos filhos que acabou a nossa desgraça, a nossa pobreza aqui na olaria de fazer tijolo e sofrer. E outra coisa. Bora parar um pouco com a bebida, cara. Nós estamos abusando da bebida. Nossas mulheres e nossos filhos já estão se reclamando. Então é o seguinte. Bora pra Boa Vista. Nós vamos numa compra de ouro. Espera aí. Vende a pepita e traz o dinheiro. Não. Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pra Boa Vista. Vende a pepita. Compra uma casa bonita lá em Boa Vista. Se isso aqui for ouro realmente. Mas compra uma casa bonita lá em Boa Vista pra mim. Compra outra pra você. Sei que tu sabe dirigir não, né? Já esqueceu. Eu esqueci já. Só que tanto bater tijolo. Não lembra nem como é que pega no gol antes. Ele dá certo dirigir. Aí nós pega, compra a casa, compra o carro. Pra cada um. Imobilia a casa. Nós vem na olaria. Pega nossas mulheres. Vamos fazer a surpresa pra ela dizer na casa. A casa e o carro. E dizer que nós estamos níveis. Hã? Meu irmão. Não vai dar tudo certo. Se Deus quiser. Bora. Bora pra cidade. Tem cuidado. Tem cuidado. Ninguém pode marcar não. Se os caras souberem que isso aqui é ouro. Nós vamos ser assaltados. Com certeza. Bora. 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 Música 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 Entendeu? Os melhores hotéis As mulheres mais bonitas E não vou descontar nem um centavo Você vai receber todo o seu dinheiro sem desconto Tá combinado assim? E aí, papai? Vai pegar o ar, galera Quer dizer que você vai dar três dias de lazer Tudo que a gente quiser Beber, raparigagem Tudo que a gente quiser Três dias sem descontar nada do ouro Exatamente, meu patrão Além de esquecer de falar pra você Que além das mulheres bonitas Que a gente vai oferecer pra vocês também Os melhores clubes da nossa cidade E aí, é boa a proposta? Com direito o que a gente quiser Valendo certeza, pegar ou largar Tudo que a gente quiser Durante o estreia e dia Tudo por conta da sua compra de ouro, né? Exatamente Entendeu? É isso aí Fechado, meu amigo Fechado Fechado, não é bom Tá combinado? Combinado Muito bem Vou guardar agora aqui o ouro de vocês E é o seguinte Tá aqui essa pequena quantidade de dinheiro aqui Pra vocês começarem a gastar e fazer a festa hoje Você não Nóis Tá bom? Tá Que tá do seu lado Caramba, culpado Vai lá, culpado Vamos lá, vamos lá Vamos lá Moreira Fala, chefe Dá uma olhada aí na compra de ouro aí Daqui a pouquinho eu chego aí, tá bom? Tá bom, chefe Pode deixar comigo Ah, entra Lock o pé Aqui, aqui 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 Só Aqui 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 E agora eu vou levar vocês no salão pra saber um grau desse visual de vocês, deixar vocês bem ecléticos, tá bom? E aí, olha o seguinte, olha, reúne as mulheres mais bonitas aí, leve lá pra Toquinha, ok? Exatamente, vamos fazer o piseiro agora, tá bom? Valeu! E aí, olha o seguinte, olha o seguinte, olha o seguinte, olha o seguinte... E aí, olha o seguinte, olha o seguinte... E aí, olha o seguinte... Para! E aí, olha o seguinte... E aí, olha o seguinte... É por conta da minha compra de ouro... E não vai ser descontado nada... Da nossa bebida! Exatamente! Olha o seguinte, eu vou descontar nada da nossa bebida! Eu tô de acordo! Eu nunca na minha vida... Eu tenho 26 anos de idade... Eu nunca brinquei tanto na minha vida quando eu tô brincando... Aí, olha o seguinte... E aí, olha o seguinte... Ainda tem muito mais! E aí, olha o seguinte... Ainda tem muito mais... Ainda tem muito mais... E aí, olha a mulher boa... Olha esse navio... Olha essa maravilha aqui... Tá certo! Obrigado meu amigo, por tudo o que você está fazendo com o seu marido. Muito bem. Meu amigo, eu estou com você e não abro. Hoje meu bem. Eu estou com você e não abro. Até tem um cordão de ouro já, mano. Cadê o meu cordão? Ficou no hotel. Ficou no hotel. Eu quero ir para o hotel. Estou com sono, não quero dormir. Amanhã eu quero mais visita. Três dias, meu amigo. Muito bem, entrei. Três dias. Você é garante de botar essas mulheres para nós para qualquer lugar que estou? Na hora, pode voltar à disposição de vocês. Contratei. Olha ele para ali. Bresco, pobreço, nunca mais, mano. Mas o Alexandre é rico. Também é rico. Bota o chapagode, bota o chapagode. Bota o chapagode, bota o chapagode. Bota o chapagode. Inconsível esse amor disfarçar. Vou chorar, minhas lágrimas não vão ceder. Esse amor acendei o prazer. Eu vou tomar dentro de mim. Se você só me quer, já gira. Eu vou tomar dentro de mim. Pedro, se a gente não pegar peixe hoje, a gente não vai almoçar não, ó Pior que o papai não deixou nada pra comer lá em casa Caramba, cadê o papai se sumiu mais do teu pai, Pedro? Também tomando cachaça lá na cidade Tomara que ele traga a minha bola, não vejo a hora de brincar com ela Vai deixar eu brincar contigo? Ô caramba Como diz o velho ditado, o ruim com ele é pior sem ele, de parar até agora Não tem nada pra dar pras crianças Caramba, nós não pegamos nada, o que que a gente vai almoçar agora, hein? Meu Deus, cadê esse Maranhão? Ele não chega com esse rancho, não tem nada pros meninos comer O que que eu vou fazer? E o pior é que eu tô com fome, minha mãe É, minha filha, Deus dá um jeito Meu irmão sai pra pescar, quem sabe ele ia trazer alguma coisa Tomara que ele tá com fome Mãe Oi, meu filho Mãe, não peguei nadinha Oi, meu filho, é assim mesmo Deus dá um jeito Poxa, mãe, eu tô com fome Será que o meu pai não vai vir hoje, não? Não sei, meu filho Deve tá bem por aí, bebendo com o Maranhão, não se para a cidade Homens irresponsáveis Mãe Oi, meu filho Mãe, não peguei nada, nem eu, nem o Douglas Tá bom, meu filho, Deus dá um jeito Vai tomar banho, vai Maria, vai lá com a Geisa Ver se ela tem um pouco de arroz Pra eu fazer com farinha pra você Tá bom Dona Geisa Oi, Samari A mãe perguntou se a Samari tem um pouquinho de arroz pra dar pra ela Samari, hoje também não tenho nada pra comer Tá bom, Dona Geisa Tchau, passinhada Mãe Oi, minha filha Ela disse que não tem nem o que comer tão bem hoje Tá bom, minha filha Tá bom, minha filha Eu acho que não tem um pouquinho de arroz pra ela Eu acho que não tem um pouquinho de arroz pra ela E aí Eu acho que não tem um pouquinho de arroz pra ela Eu acho que não tem um pouquinho de arroz pra ela Eu acho que não tem um pouquinho de arroz pra ela Eu acho que não tem um pouquinho de arroz pra ela Eu acho que não tem um pouquinho de arroz pra ela Eu acho que não tem um pouquinho de arroz pra ela Eu acho que não tem um pouquinho de arroz pra ela Eu acho que não tem um pouquinho de arroz pra ela Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva. 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 E... Se inscreva. 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 E... 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 Se inscreva. E... Se inscreva. E... 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Não dá nem pra acreditar, hoje faz três dias que eu perdi meu filho. Parece que isso é um pesadelo, ó, mas... Pois é, pai, nem eu tô acreditando nisso. Se eu pudesse voltar atrás, eu não teria saído daqui, eu nem teria feito a loucura que eu fiz, passar três dias fora de casa. O que que aconteceu dessa tragédia? Pois é, pai, minha mãe tá arrasadona. Imagino. Ai, meu Deus, que arrependimento, que consciência pesada. Poxa, pai, por que o senhor não para de beber e fazer esse gosto pra mim e pra mamãe? Quer saber de uma coisa, Maísa? É isso que eu vou fazer agora. Vou criar vergonha na minha cara, vou parar de beber e vou dar gosto pra você e pra sua mãe. A partir de hoje, seu pai não vai tocar mais em bebida, em cigarro, em piseira. Cadê sua mãe? Ela tá lá atrás lavando louco. Poxa, pai, vai lá falar com ela. Pede desculpa pra ela. É o que eu vou fazer agora. Espera aí. Geira. Geira. Quero falar com você Pode falar, eu estou aqui Gente Nesse momento de joelho Eu quero te pedir perdão E eu te prometo Por tudo que aconteceu Entre a gente Esses 15 anos que a gente convive junto Eu quero te dar Minha palavra Que eu nunca mais na minha vida Eu vou beber E abandonar vocês A partir de hoje Eu dou minha palavra Que eu vou ser o homem Que você sempre quis ter na vida A partir de hoje Você tem um homem dentro de casa A partir de hoje minha filha tem um pai dentro de casa E eu lhe dou minha palavra Que eu vou mudar 200% Da minha vida A partir de hoje Eu vou me dedicar só você E minha filha Eu não vou mais beber Você me perdoa E acredita em mim A partir de hoje Pará Isso é mais uma promessa sua Ou você virou homem A partir de hoje Depois da morte do Douglas Eu virei homem A partir de hoje A partir de hoje Eu não vou mais beber E vou zelar a família Que eu tenho Você me perdoa Te perdão Prometo pra você Que você não vai se arrepender A partir de hoje Você tem um marido A partir de hoje Minha filha tem um pai Eu vou zelar da minha família O que eu tenho A partir de hoje Amém. Maranhão? O que é, Pará? Quero bater um papo com o Chile, vamos conversar? Quero bater um papo com os chile, bora conversar? Pega aí... O que é, Pará? O que é, Pará? Amigo mesmo do peito, amigo do que der e vier, olha aí, ô Pará, o que que é, meu irmão? Cara, a gente já entraremos cada onda, desde o dia que a gente se conheceu, praticamente na adolescência, a gente já fez muitas coisas boas, já fez muitas coisas ruins, e eu acho que já deu para a gente se tocar, que Deus está dando mais uma oportunidade para a gente, e a gente está sendo cego de consciência e não está vendo, cara. E eu conversei com a Geisa, e ajoelhado pedi perdão, desculpa, que a partir de hoje eu seria um bom marido, um bom pai, que eu ia parar com a minha cachaça, parar com o meu piseiro, criar vergonha na cara e ser realmente um bom marido. E por você ser o meu melhor amigo, eu estou te propondo para você mudar também e dar gosto para a Samira. Fazer a Samira ser uma mulher feliz, fazer seu filho ser feliz, e mudar a nossa vida totalmente, cara. Eu estou a parar, já que você fez esse trato com a sua esposa, eu lhe prometo que vou parar com essa cachaçada, e vou fazer esse trato com a minha também, vou pedir perdão para ela, vou me ajoelhar nos pés dela, e dizer, e eu quero dar gosto a ela, e ao meu filho também, e de hoje em dia nós vamos criar vergonha na nossa cara, e ser um outro homem nessa vida, porque Deus nos deu mais uma oportunidade. Promessa feita. Música 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 Samira? E eu é, Maranhão? Quero falar com você. Pode falar. Samira, a partir de hoje eu quero fazer um trato com você. Que trato, Maranhão? Quero prometer para você, que a partir de hoje, eu serei um bom marido, um marido que vocês sempre esperam um dia ter. Quero ser um bom pai para o meu filho, quero fazer tudo para a gente viver uma vida feliz. E prometo a você, que nunca mais eu coloco um copo de bebida na minha boca, nem participar de piseiras. Eu quero viver uma nova vida, mostrar para você um novo homem, que está presente a você. Quero lhe pedir perdão por todas as coisas que eu fiz você passar, e lhe prometer. E com a força do meu coração, eu lutarei para nunca mais fazer você sofrer, nem ver meu filho sofrer também. Nossa filha teve que morrer para você tomar essa atitude, Maranhão. Você me perdoa, e me dá mais uma nova chance, Samira. Música Vendo 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 Maranhão? O que é, Pará? Cara, se eu te falar uma coisa, eu não acredito, ó, cara. O que foi, meu irmão? Cara, eu achei outra pepita. Maior do que aquela duas vezes. Tu tá brincando, Pará, cadê? Aquela deve pesar uns 20 quilos, a que eu achei. Deixa de brincadeira, para ela ver essa porra. Vamos lá, meu irmão, para tu ver, não é brincadeira, não. Caraca, outra! Maior do que aquela, Pará? Maior do que aquela. Rapaz! Maior do que aquela, Pará? E aí? Tá pensando o que eu tô pensando? Tô. E aí, vamos? Vamos. Bora mesmo? Bora. E aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Amém.